E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira e estamos de volta aqui em Borderlands 2, esse gameplay zoado. E agora a gente vai salvar o Roland, que bicho vai pegar, né? Se liga, que bicho vai pegar, né? Aqui tá falando que essa missão é nível... 37. Eu estou no nível 37, passando por nível 38. Alguma coisa me disse que não vai ser fácil isso, mano. Alguma coisa me disse que não vai ser fácil. Mas vamos nessa, né? Hum, esse escuro é bom. O delay dele é baixo. Ah... Tá, vou comprar ele aqui, peraí. Ele me dá... O que eu tô é nível 32, ele é nível 36. Ah, 8... 6 mil, 8 mil. Tá, deixa eu vender ele aqui. Toma aí, vai. E vamos pra cima dessa galera. Já é o primeiro... Ah... Filho da mãe tá em nível 38. Se segura. Já foi? Pois é. Sabia que tinha... Sabia que tinha alguma coisa aí. Galera falando, não. A missão é nível... 30 é alguma coisa. 37. Fica tranquilo. Chega aí, galera, tá em nível 38. Daqui a pouco vai aparecer, galera, nível 39, 40 aí. Vocês vão ver. Garanto pra vocês que vai aparecer inimigo nível 39, 40 aí, daqui a pouco. Não sei se esses caras fraquinhos estão... Toma aí, mano. Beleza. Cara, eu preciso de mais velocidade. Beleza. Cara, eu preciso de mais... Eu preciso de mais velocidade no reload, velho. Difícil. Ha! Que lindo. Que lindo. Já começa daqui. Joga aqui. Vamos dar um... Olha lá esse cara. Rapaz, o cara... O cara me acertou, não sei como. Acho que foi porque ele jogou. Já tem um super... O B10, não sei se das contas ali, que tá sinistro. Esse cara aqui. Tá ok. Vamos nessa. Vou jogar aqui. Beleza. Vamos. Morre. Meu Deus do céu. Que mole, eu dei. Ah, morre, filho da mãe. Tá, corre que agora o negócio ficou fininho. O que é isso aqui, velho? Vá. Toma aí. Cadê o cara? Pera aí, pere aí, pere aí. Paca de arma. Tranquilo. Tranquilidade. O cara já tava... Soltei de slag até agora. Não sei como. Esse cara toca a arma da Torg. Vá. Beleza. Ué, cadê, cadê, cadê? Ah, filho da mãe. O cara já atingiu como? Ah, você... O cara já atingiu como? É impossível. Esse jogo é... O jogo das impossibilidades. Ah, pera aí. Pera aí. Virar aqui a cara dele. Meu Deus do céu. Não. Ah, filho da mãe. Meu Deus do céu, vai. Mate não, mate não, mate não. Ah. Tá certo aqui a cabeça dele. Beleza. Oxi, o cara sozinho começou a tomar... O cara sozinho pegou fogo. Não. Não, não, não. Você não entende esse jogo. É assim mesmo. Paciência. Toma aí. Foi. Beleza. Tá lindo vocês, viu? Continuem assim. Vocês são todos gente boa. Meu Deus do céu. Olha. Essa área aqui tem muita gente, velho. Tá certo essa cara. Boa, essa área tem muita gente. Enche o saco. Ah, tudo bem. Vamos. Vamos na manhã aqui. Eu quero passar logo de nível. Trinta e... Beleza, já foi mais um. Quero passar logo de nível, então... Vamos fazer isso aqui. Tá certo. Vamos. 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 Ali. Já foi um. Magic Missile. Fácil trabalho. Ah, que filho da mãe. Pera aí. Beleza. Tá vendo que é bom ter esse negócio dessa... Ah, você tem. Pelo amor de Deus. O negócio aqui tá sinistro. Vai. Você vai morrer de... Brincadeira. Brincadeira, é isso? As cunais não foram fortes se a gente vai matar esse cara. Vou pegar um pouco de munição aqui. Pois é. Eu podia passar correndo dessa área. Opa, deu mole, deu mole, deu mole. Ah, filho da mãe. Vai pra lá. Isso. Lá. Beleza. Podia passar correndo, mas... Quero chegar logo no nível... Trinta e oito. Minha vida fica mais fácil. Cadê o cara? Rapaz, a galera tá morrendo aqui. Eu não tô nem vendo. Tem esse cara aqui. Tem esse cara lá embaixo. Ele tá ali vazio. Lá. Foi um. Opa, outro aqui, ó. Ah, tá muito longe. Lá. Beleza, quando tá mais perto é melhor. Lá. Uhul. Só alegria. Só alegria. Beleza, vamos... Pegar um pouco de equipamento aqui. Munição. Pois é, já tô ali no limite do trinta e sete. Hum, vamos... Vamos passar logo nesse nível. Minha vida vai ficar mais fácil. Já tô vendo um bocado de inimigo do trinta e oito. Vamos. Opa, a Iridium aqui. Beleza. Ah, tem um negócio ali que eu não vi, não. Isso aqui. Uhul. Lança-fogueira de nível trinta e sete. Ué, vamos pegar ele. Vamos pegar ele mesmo. Vamos. Mais munição, sempre bom. Sempre. Muito bom. Deixa eu ver aqui... Cadê a galera? Toma aí um Magic Missile na cara. Você também. Vamos lá. Isso. Quando esse cara toma essa... Essa espadada assim... Tá tudo mais fácil. É o que aquilo ali, rapaz? Ah, um Super Ultimate Badass. Que lindo. Que lindo. Vamos jogar aqui. Pode matar esse cara aqui em primeiro lugar. Vamos. Já foi um... Meu Deus do céu. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Magic Missile. Me traga algum. Pronto. Beleza. E aqui eu consigo recuperar minha vida. Vai. Vai, meu irmão. Beleza. Só alegria. Pois é. Essa ruby com essa lâmina... É massa, mano. Na hora que o bicho pega... Não, peraí. Eu troquei alguma coisa aqui que eu não devia. Na hora que eu começo a pancadaria, é bom você ter uma ruby... Com a lâmina. Mesmo ser no do elemento choque... Não tem diferença. Vá. Vá, vá, vá. Vai pra onde? Agora o Magic Missile tem um problema grave que é o seguinte. Na hora que bate no infeliz... Você fica cego. Vem ali, né? Vem. Sai daí, filho da mãe. Tá. O cara tá ali pensando na vida. Eu vou lá atrás dele. Venha. Beleza, parceiro de nível. Ok. Vamos ver um pouco aqui. Peraí. Ah, seu animal. Tá bom. Rapaz, tem o quê? O que é aquilo ali, ué? Tá até inimigo forte demais aqui, ué? Tudo bem. Venha. Venha. Vamos pôr na cara. Opa. Beleza, irídio. Tá certo. Vou olhar aqui, ué. Vá. Ah, não. Fim da mãe. A granada. Vai, 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 vai. Viu? Vai, 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 vai. Morra, 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 morra. No moral. Isso. Beleza. Que mole eu dei, meu Deus do céu. Tá bom. Tem esse cara aqui ainda. Tem que dar um fim nele. Calculei mal. Acho que o Slag acabou antes da hora. Toma aí. Vai. Beleza. Só falta um cara. E eu quero matar ele já estando. Já estando aqui, senhor. Meu Deus do céu. Ah. Meu Deus do céu. Esse jogo. Não me dá trégua. Tá bom. Deu certo. Agora vamos carregar aqui. Incisível. Vamos mirar aqui na cara dele. Beleza. Magic Mike. Vai. Sai, sai, sai. Bota a Ruby. Bota a Ruby, filho da mãe. Ah. Agora me irritei. Toma. Eu me irritar e nada é a mesma coisa. Não resolve muito a vida de ninguém. Mas tudo bem. Estamos indo pra frente, né? Não, não, não. Tá bom. Estamos indo pra frente. Isso que importa. Toma uma olhada pra cada. Toma uma olhada pra cada. 38. Tá beleza. Escudo meio estranho ali. Deixa quieto.